No dia 11 de março, a Preventura de Parintins anunciou a data do 55º Festival Folclórico da cidade. Com isso, os bombais iniciaram os trabalhos para a disputa do que já é considerado como o maior festival folclórico da cidade. Eu sou Ralf Cordeiro e esse é o Canal Educativo Amazônia Ribeiria. O quadro Cultura e Literatura Amazônica foi até o curral Zeca Chibelão conferir o primeiro ensaio show do Boi Bumbá Caprichoso. Após dois anos sem realizar ensaios abertos ao público em geral, o Boi Bumbá Caprichoso reabriu os portões do seu curral e realizou o primeiro ensaio show da temporada Bovina de 2022. A torcedora Nicole Xavier nos conta qual a sensação de retomar o curral após dois anos sem poder prestigiar presencialmente o seu banho. Bom, a sensação de encontrar de novo o curral cheio e desse jeito é maravilhosa, porque a gente sente falta do contato das pessoas e agora com a vacina, com tudo o que está acontecendo para melhorar, voltar o curral é maravilhoso. Sensação indescritível. Já a levantadora de toadas, Paula Gomes, nos conta qual a importância desse momento. Voltando aos trabalhos, a importância disso tudo é a retomada primeiramente das atividades culturais na cidade, que isso ajuda milhares de famílias, várias famílias em Parintins, a ganhar uma renda extra. A cultura ajuda a gente a sempre estar colocando lenha debaixo da fogueira da nossa cultura, da nossa história, que é o Boi Bumbá, o Festival Focórico de Parintins. Eu, como artista, me sinto muito fortalecida com essa questão da nossa cultura, porque é algo que, além de nos ajudar financeiramente, ela enaltece aquilo que nós somos. A nossa história, tudo aquilo que vem sendo contato, geração a geração, é além de tudo que a gente já passou, a gente está aqui para festejar e se alegrar e se animar com a nossa festa, nosso boi. Os ensaios no curral Zeca Chebelon seguirão acontecendo até o dia que antecede a disputa na arena. E esse foi o vídeo de hoje do quadro Cultura e Literatura Amazônica, do canal educativo Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta.